Com o fim de um deles não é nada fácil, principalmente quando isso acontece aí após 20, 30, 40 anos de casamento. Essa tendência segue crescendo em todo mundo e está sendo chamada de divórcio grisalho. Para entender melhor esse assunto a gente chama Lucas Medeiros ao vivo. Então Lucas, a gente acha que o tempo vai passando, quanto mais tempo de convivência, mas você vai se acostumando e aí não é qualquer coisa que separe esse casal. Então o que a gente queria saber, qual é o principal motivo de uma separação após tantos anos de convivência? Eu estava até conversando aqui com o nosso psicólogo clínico, o Bruno. Necessariamente não precisa ir ao cartório para se divorciar. Muitas das vezes, vovô e vovó, o vizinho que vive ali 50 anos, eles estavam separados por questão de camas separadas. Ou um dorme para um lado, o outro dorme para o outro. E esse caso de divórcio grisalho ficou bastante famoso nos últimos tempos, devido a uma mexicana que viralizou nas redes sociais, Renata, porque ela viveu 40 anos com o seu cônjuge e separou dele. E hoje ela mostra o dia a dia sem a presença do marido. Então isso viralizou e veio à tona e daí surgiu o nome divórcio grisalho. Ela é uma senhorinha, tem 50, aliás, tem 76 anos, por ter os cabelos grisalhos, aí colocaram divórcio grisalho em referência a esse caso específico da mexicana. A gente vai conversar agora com o Bruno Virgulino, ele que é psicólogo clínico e terapeuta, para explicar melhor por que isso acontece. Por que, Bruno? Muitas das vezes a gente vê aquele casal, 50, 40 anos, mas eles podem estar divorciados dentro de casa. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a você, Renata, Mário e aos ouvintes da Rádio Cidade. Então, o que acontece, Lucas? Antigamente, as pessoas tinham mais receio de divulgar, de falar a respeito do divórcio, porque era um tabu, principalmente para essas pessoas que vêm de outro momento, que se casaram há 40, 50 anos atrás. Eram outras crenças, eram outros paradigmas. E, depois de um tempo, o que era que acontecia? Eles não tinham a coragem de se divorciar, começavam se afastando, se afastando de corpos. O avô, um dormia para um lado, o outro dormia para o outro. Ou, então, em camas de solteiro. Muitas vezes, num quarto, no outro quarto. E isso já caracterizava um divórcio. Eles se mantinham ali juntos, convivendo juntos, principalmente pela questão da sociedade e da família, para não ter uma divulgação daquilo ali, para não propagar um desconforto. E aí eles faziam isso. Mas, já ali, naquela época, já existia esse tipo de divórcio. Ah, não, mas eu estou com ele. Ele ficava com ela ali naquele momento, mas não tinha mais esse convívio, não tinha mais a intimidade, não tinha mais o vínculo que ligou eles no início do relacionamento. A pandemia ajudou também nessa questão dessas pessoas divorciarem depois de tanto tempo de casados? Ajudou, com certeza. A pandemia passou as pessoas a conviverem 24 horas por dia, sete dias da semana. Com isso, fez o quê? Fez com que as pessoas não conseguissem estar convivendo junto. Perderam a prática de conversar, de dialogar. Então, se isolavam dentro da casa. Foi um grande, digamos assim, surto de divórcios. Foi ou dentro da pandemia ou pós-pandemia. Ô, Bruno, isso não só afeta o casal em si. Foram 40 anos, falando em específico da mexicana. Três filhos, seis netos. Então, tem toda uma cadeia que também são afetados por conta dessa separação. Isso. O que acontece é que os filhos e os netos, ninguém quer ver o pai e a mãe se separar. Dói ver isso. Ah, depois de tanto tempo, vocês conviveram, era para ir até o fim. Mas, aquele que tem mais empatia com o outro, começa a olhar e ver que aquela avó não estava feliz, que aquela mãe não estava mais feliz, que aquele pai não estava feliz. E quando a pessoa faz esse exercício de se colocar no lugar do outro, de ver que, poxa, ele não está feliz ali. Mas ele está vivo. Ela está viva ainda. Então, se está vivo e se está viva e quer buscar ainda uma felicidade, é importante fazer uma reflexão e ver, será que ainda dá para você continuar nesse relacionamento? Fazer isso aí, olha. Nesse caso, fala que se tem ainda 20 anos de vida ativa, com 25 anos, com 70 anos, ela vai ter o quê? 20 anos ainda, ou 15 anos, vamos supor, de uma vida ativa, onde ela vai aproveitar, ter os costumes dela, ter a vida dela. Isso acontece, está acontecendo cada vez mais. E como reconstruir uma vida do zero, vamos dizer assim, a partir de agora, sem o cônjuge que você passou tanto tempo? Olha, Lucas, quando existe uma dependência afetiva, isso é mais difícil. Por quê? Porque o homem, com o tempo, vai se tornando dependente da mulher. Dependente desde a meia, a roupa, o cuidado com a casa, o cuidado com a comida. Ele passa a se tornar dependente. Se acontece isso, e ele tem uma dependência, ele vai sofrer muito. Se a mulher tem uma dependência daquele marido que fazia tudo e ela não fazia nada, ela também vai sofrer. Agora, quando eles adquirem essa independência e cada um começa a cuidar de si, aí sim, tem mais facilidade para recomeçar. Porque muitas vezes as pessoas se separam e não querem arrumar outro parceiro, não querem arrumar outra parceira. Querem só ter a sua vida tranquila, sem cobrança, sem sofrimento, sem angústia, sem estar se doando para aquele outro ali que muitas vezes a fez sofrer. Mulheres que passaram muitos anos assim, elas... É como se fosse uma liberdade, né? Ela quebra as correntes que faz com que ela estava presa ali naquela situação. Em média, o Brasil tem por ano 400 mil divórcios. Desse número, 25% são de pessoas com mais de 60 anos. Essas pessoas, acima dessa idade, estariam cansadas do seu par, do seu cônjuge, do seu marido ou esposa? O que acontece em alguns casos de divórcio é que falta o diálogo. Pela falta do diálogo, vai começando a acontecer um distanciamento social. O homem não... Começa a partir do homem. Ele chega em casa e não quer mais conversar. A mulher quer conversar. Ele não tem aquela paciência de conversar, de exercer um escuta. Que muitas vezes é um escuta. A mulher só quer que o homem escute e ele não tenha essa paciência. Ele começa a fazer... Arrumar coisas externas. Ah, vai jogar bola, vai fazer trilha, vai jogar com os amigos, vai para o barzinho, vai para tal lugar. Enfim, fica arrumando reuniões externas para estar o mais tempo possível fora de casa. E quando está em casa, não tem o diálogo. E o diálogo, ele é fundamental para dar liga no relacionamento. Quando não tem o diálogo, isso vai esfriando, vai se esfriando. Outro ponto também é a questão da falta da intimidade. Quanto mais tempo passa, eles vão se distanciando mais, aquilo vai esfriando. Então, são fatores que vão contribuir para que um comece a não sentir mais falta do outro. E isso aí vai ocasionar um divórcio. Passar por um psicólogo durante esse período que não está tão legal, esse período difícil, seria o ideal para que esse casal não se separe? Sim, mas isso não dá garantia de que vai continuar casado. Fazer uma terapia não é uma garantia de que esse casal vai continuar casado. Por quê? Existem vários fatores, que aí só na terapia é que eles aparecem, dentro de um momento onde está só o terapeuta e o psicólogo, ou então o casal e o psicólogo, onde não existe perdão, ou então onde o outro não tem mais interesse nenhum pela parceira, ou a parceira também não tem mais interesse nenhum pelo parceiro. E aí vai se fazer o quê? Então, a terapia não vai casar novamente, não vai religar aquele casal ali, mas vai ser um facilitador para a decisão que o casal venha tomar. E um detalhe também importante que vale ressaltar é o outro, o caso da mexicana. Ela pediu a separação, agora como que fica o marido? Pode chegar até um caso de depressão, se realmente ele for dependente da mulher. Isso. É sujeito que aconteça isso mesmo, porque quem vai cuidar? Chega um tempo que o casal, quando eles caminham muito tempo juntos, quando eles têm muitos anos de relacionamento, um passa a cuidar do outro, mas a mulher passa a exercer um papel maior de cuidadora daquele marido. E se ele tiver essa dependência que eu falei anteriormente, ele com certeza vai sofrer muito mais do que ela. E fica todo aquele sofrimento psicológico e, de certa forma, vai afetar a família. Com certeza, né? Porque é muito difícil os familiares não tomarem partido. Ah, foi ela que fez isso. Foi ele que fez isso. E também, pela falta de maturidade emocional, a pessoa pode se colocar no lugar de vítima, não assume a responsabilidade para si, que também teve uma colaboração no decorrer dos anos para causar uma separação. É muito fácil só chegar e apontar o erro do outro. Mas quando a pessoa começa a assumir que teve culpa, que foi um colaborador para aquilo ali, é mais fácil dele entender que ele também foi uma pessoa que contribuiu para aquele fim. Então, ele está trazendo para ele uma responsabilidade. Perfeito. Então, a gente conversou com o Bruno Virgulino, ele que é psicólogo, clínico e terapeuta. Pois não, Renata? Deixa eu aproveitar o Bruno Virgulino aí para a gente entrar nessa conversa. Bruno, a gente vê também na juventude, quando esse divórcio acontece, né? Muita gente ainda fica deslumbrado com a liberdade, né? E separou, aí passa uns dias, faz uma viagem, vai se divertir com os amigos, né? E não pondera isso e depois sente aquela falta do relacionamento. Geralmente, isso acontece e depois o casal até tenta novamente aí reatar. Nessa fase mais madura, Bruno, existe essa necessidade também de uma vida só, de uma vida com amigos. Isso é possível, né? A gente também, a gente fala de uma época que a gente usa muito o termo longevidade, né? Não é porque está idoso que já está doente, que já está se preparando para fazer a passagem. Não, ainda tem muita vida. E eu queria que você comparasse esses dois momentos de divórcio, né? Na juventude, as pessoas ainda se iludem muito, não querem dialogar, está cansado daquilo, querem fazer outras coisas e depois terminam se arrependendo. Mas nessa fase mais madura, também existe essa vontade de viver, né? Algo que você passou aí 40, 50 anos preso num casamento e existem outras necessidades enquanto ser humano. Isso é possível também? Sim, Renata. Muito boa a sua pergunta. O que é que acontece? Na sociedade atual, as pessoas estão muito imediatistas. Querem que tudo se resolva para ontem, né? Não têm paciência para dialogar. Ah, não dá certo, já deixa para lá. E já está muito volátil isso. As pessoas não querem renunciar o ego, não querem renunciar o eu em prol de construir uma família. Querem só, tipo, ah, não dá certo, tá bom, tchau, vai embora e aquilo ali segue em frente. Não calcula os danos que aquilo pode causar psicologicamente para eles num futuro. E aí o que é que acontece? O difícil é separar a primeira vez. Quem separa a primeira vez vê que é uma dificuldade enorme. Mas aí ele vai se repetir aquelas separações. Quando é na juventude, dois, três relacionamentos, quatro relacionamentos. Ah, não vai casar porque dá trabalho. Não vamos morar junto para ver se dá certo. Não deu aí dois anos, três anos. E aí fica naquilo ali, tanto para o homem quanto para a mulher, existe um sofrimento por conta disso. Porque não consegue mais reestabelecer a capacidade de sonhar em manter uma família. Nesse outro caso, que é do casal de mais idade, a gente também vê hoje os dados onde as pessoas estão vivendo mais. E estão vivendo com mais qualidade. Tem gente chegando aí a 60, 70 anos em excelente estado, em uma forma física e mental muito boa. A gente pode ver aí, até famosos mesmo, por exemplo, aquele Carlos Alberto de Nóbrega, uma pessoa que está com mais de 90 anos e a memória dele e a saúde física dele está muito bem. O que é que acontece? A busca para ter a sua vida de volta, de vida de solteiro, digamos assim, não de ter relacionamentos, de poder ir para onde quiser ir sem ter uma cobrança, sem ter um... Olha, você tem que ficar uma imposição do outro. Então, é possível sim, né, que nessa fase da vida eles queiram buscar ter mais qualidade de vida e às vezes aquele parceiro não acompanhou durante esses 40, 50 anos. Um não acompanhou o outro, o outro ficou para trás. E aquele outro ali, ó, eu tenho alimentação saudável, eu durmo bem, eu cuido da minha saúde física e mental. E o outro não vai cuidar, não vai cuidar, não vai cuidar. O que é que vai acontecer? Um vai ficar para trás e o outro vai seguir em frente. E esse seguir em frente faz com que a pessoa sinta ânimo de viver, né, sinta vontade de estar vivo e querer, naturalmente, de dar continuidade à sua vida, né? É isso. É interessante, né, Renata? E um dado bem interessante é que nos Estados Unidos, isso não é novidade, a questão do divórcio grisalho. Ele era chamado de divórcio mais 60 e de 1990 a 2020, esse número foi crescendo a cada ano. Em relação a 90 e 2020, em 90 teve o primeiro caso, e em 2020, de lá para cá, esses números dobram a cada ano. Então as pessoas, às vezes, também estão querendo mesmo, né, se divorciarem. E depois da pandemia, parece que deu mais, aquele estiga, né, instigou aquela pessoa a se divorciarem. É ter um pensamento que não tem tempo a perder, né? A pandemia, ela causou muito impacto psicológico nas pessoas, onde não tem mais tempo a perder. Se deu, deu, se não deu, vamos seguir em frente, porque, olha, tanta gente que, infelizmente, morreu, né, estava bem, estava seguindo a vida ali, ou então estava tentando arrumar um jeito de viver e não conseguiu por conta da pandemia. Olha, está vendo, se fulano tivesse separado, poderia ter tido um pouco mais de qualidade de vida, né? Antigamente se tinha muito tabu com isso. Era vergonha que as pessoas tinham de falar que ia se divorciar. Por isso que ficavam em casa divorciados, apartados de corpos, né? E com o decorrer da sociedade atual, da modernidade, fez com que isso viesse a ter mais uma liberdade de falar, né? É um dos assuntos que fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade para falar, para se trabalhar e para buscar mesmo. Perfeito. A gente conversou aí com o Bruno Virgulino, ele que é psicólogo clínico e terapeuta. Então, Renata, Mário, você é amigo ligado aqui na Rádio Cidade, né? O divórcio grisalho tem se tornado comum, mas não há nada melhor do que ter uma costelinha ali do lado, né, Bruno? Vai esquentar, né? Com certeza. Eu volto com vocês. É, o tempo está frio, né? A costelinha é boa. Obrigada, Lucas, obrigada, Bruno Virgulino, um abraço. Pois é, gente, conversar, né? Às vezes é porque ele não está suportando olhar para a cara do outro, então a conversa não rola. Mas é importante sempre, né? E se chegar ao consenso de que tem que realmente se separar, eu acho que é melhor do que estar insistindo e de vez de se separar e ficar com amizade, você termina com um ranço eterno que não vai aguentar nem ouvir falar no nome do indivíduo ou da indivídua. 9h50minhudos, WhatsApp Cidade.